Um gado, três garotas Olá Alex Lopes Eu sou fã viu Muitos capas e highlights, tudo isso no vídeo de hoje Tudo bem Rafaão irá jogar no squad das garotas e terá que impressionar E pra isso, eu espero que a tropa do Rafaão deixe o like Porque hoje a gameplay vai ser Caisa linda garoto É o 4x4 apostado com as garotas Topo As garotas assim pediram pro Rafaão carregar no 4x4 apostado Eu falei, pode vir Joga a bola no pai que o pai Mostra um pouquinho do gelo cyberback e do jab de esquerda Fala comigo jogador Seguinte, você que bota aquele gelo cyberback Se você bota o gelinho abaixado, irmão, você vai deixar o like Se você não deixar o like, senão você não sabe botar gelo abaixado Que você não é insta-player descolado Pelo amor de Deus Então deixa o like aí que é da tropa do Rafaão Porque hoje é mais um dia de 4x4 apostado Recebi uma mensagem no whatsapp das meninas As meninas falaram bem assim pra mim Rafaão, vamos precisando de um atacante aqui Atacante matador Do gelo cyberback Sua satisfatória Eu falei, ei Precisa perguntar duas vezes não Tô aqui Tô aqui, vou jogar Já amarrei a chuteira Já estiquei o meião E falei Rafaão, canela Sabia, a camisa 9 vai jogar Cara, eu tô com a cara de mendigo Porque eu tô gravando isso aqui É 8 horas da manhã Eu nem dormi ainda Eu tô preparando vídeo pra vocês Então deixa o like, na moral E comenta aí, mano Se vocês curtem Claro que os vídeos de X1 vão continuar Highlight vai continuar Vai ter muita coisa aqui nesse canal Mas comenta o tipo de conteúdo que você quer assistir Se vocês estão curtindo o corte descorta apostado Ou se vocês querem ver X1 Ou se vocês querem ver mais Highlight Ou se até mesmo vocês querem que eu teste lá um GTA RP Pra postar aqui no canal de vez em quando Deixa aí nos comentários, tá ligado? Que eu vou tá olhando aí o que a galera quer assistir Porque, mano Tem hora que o Free Fire parece que satura, né? Se eu postar só Free Fire todo dia Ainda mais Highlight, mano Fica um bagulho meio saturado Por isso que hoje eu tô trazendo 4x4 Outro dia eu trago Highlight Outro dia eu trago minha avó aqui Dito brincando Mas não esqueça o seu like E vamos para o vídeo 4x4 tinha postado aqui Agora que o filho e o xar e a mãe não viram Só aquela desertada no começo É só tapa Olha, Rafão 4x4 apostado tá valendo o quê? Tá valendo aquela surra de chicotinho cor-de-rosa da mulherada Que vai dar ali um forcamento de sutiã no Rafão se ganhar Time Morreu Time Ele já chama atenção Ele quer mostrar que é Que ele tá no comando Ele quer mostrar pra garotada ali Que ele sabe o que tá fazendo Mas ele nem sabe o que tá fazendo Mas, ó O modo gado dele Ele sabe que tá valendo um vale GF Aí que ele já desperta Olha a cara dele Isso é a cara de pitbull pronto pra atacar Só se parar na frente da deserta O Rafão vai tomar só um capão Vambora, garoto Olha o Zezo Analógico da desgraça Que veio tomar uma bala A bala sanguinária Duvido você acertar uma lá Ai, peraí Os Zezo parado daquele jeito Não fala palavrão não Não vai desmonetizar meu vídeo não Pelo amor de Deus Ali a avó de casa já tira a criança de casa Fala O que você tá assistindo aí? É o magrelão maroto de novo É o magrelão que fala besteira lá As avó de casa já não quer mais que a criançada assista o Rafão A mãe de casa já fala Crede, cuide pra não deixar aquele magrelão do boné vermelho Com o cabelo de mendigo Pro teu pé assistir Que ele tá jogando um free fire ali Ele é louco de maroto Ele grita mais porcaria ali Mas o Rafão até agora só tá sambando um lado pro outro Não tá impressionando a garota O 4x4 tá postado O que que tá acontecendo, Rafão? É, Rafão, o último é teu Olha a cara dele Ele não fez nada na partida A garota É que na hora que ele escutou o timbre feminino no ouvido Ele já tremilicou O Rafão que não é muito acostumado assim A escutar um timbre feminino perto do ouvido Olha a cara dele Não é o Rafão que a gente conhecia O Rafão quando tava em apuro Ativava o modo deus Fazia de tudo Agora tá tremendo pra voz de mulher no ouvido, Rafão Pelo amor de Deus Pô, não deu um tiro Tô com zero de dano Não peguei na carlinça, velho Olha lá A garota falou Já foi melhor, Rafão Desse jeito não vai ganhar A sorra de chicotinho cor-de-rosa Depois da partida, não Nossa, que roteiro vergonhoso Pra mim fazer um clickbait Tô fazendo um roteiro Falando os bagulhos nada a ver aqui Mas deixa o like Na moral, você tá curtindo Isso aqui é assim Um 4x4 narradinho com o Rafão Então continua deixando o likezão com o Rafão Vai Salta o pitbull, Rafão Vai pra cima Ô, tão tacando bomba de fumaça aí, caraca Meu Deus, eu não fui Salta o pitbull, Rafão Vai me julgulhar Gruda na jugulé e chacoalha Chacoalha e pressiona elas, Rafão Mostra que você é o rei do 4x4 Tá apostado 29 29 Tô brincando Escapa Nossa, papi Tá bom O negócio é bater pro gol A gente joga pro time A gente joga pro time Olha o Zez aqui tomando um sats Já tá em choque já Eita Já se aproximou Vamos ver o que vai acontecer aqui Rafão vai dar aquela gadada de leve A garota mandou o coração pra ele Olha como ele já vai mostrar aquela flexão Olha lá Tá tudo querendo seduzir Tóquio Tá na carro? Tá ouvindo? Cuidado, Tóquio Esquerda aqui, ó Fica comigo aqui E nada de mal irá te acontecer Ai, misera Ele tem um Finalizando na canela Mas tem um aqui Um gambá aqui Baforando fumaça toda hora, irmão O cara é um gambá, velho Cara Ela pediu calma, Rafão Mas não tem calma O pitbull não para nunca Quando se interessa É do Rafão é pitbull Pai é trem bala Pai não para nunca Pai não para Ah, não Eu jogo muito Na moral, irmão Pai é trem bala demais, velho Pai só dá no coco, filho Pai só dá na cara, Dó Pai só dá na cara E aí, meu time O que vocês estão achando Da minha grande atuação? Parou de travar o Rapela É, agora está ok Quando eu começar A jogar mal Vou falar que é culpa De um bolador É o time das garotas E Rafão 4x4 apostado Está valendo o que? Ai Rasga pela ponta direita Está valendo o que? Está valendo Você sabe o que, Rafão Diz que vai ter Aquele tratamento especial Diz que a mulherada A mulherada já apontou Para ele ali Aqui, está aqui Está aqui Ali, ele já está observando No bolso dela Ali, já viu O chicotinho cor-de-rosa Ali no time do Rafão Elas falaram Está valendo o que? Está aqui, Rafão Algema Chicote cor-de-rosa E o vale-GF Rafão já está louco Para tentar ganhar a partida Olha como é que ele vai Igual um pitbull Quando ele sabe que está valendo o GF Olha como é que ele vai Estou pedindo para ser cancelado Com essas piadas aqui Machias também Nossa Senhora de Fátima Rafão Abusivo Meu Deus Mas é Brincadeira Pelo amor de Deus É brincadeira Tomou nas costas Tomou chicotada Agora chicotada A cor-de-rosa Chicotada A cor-de-rosa Cantou nas costas Aqui, irmão Vamos embora, Rafão Não estou falando nada Com nada Minha Nossa Senhora de Fátima Traz para o meio Rafão Travou a coluna Na frente da mulherada Nossa Senhora O que foi isso, Rafão? É a lenda Oh, Karen Gente, alguém está me ouvindo? O time está ouvindo? Só estou ouvindo a Laís Karen, Laís Toque Time Time Gostou um pouco do time Porque eu estou rodeado De garotas bonitas Aí já tira Já bate aquela print Já bota no WhatsApp Assim, no status Jogando com elas Olha O mais gato do Free Fire Que ele é todo, todo, todo Cheio delas Vocês estão ligados Aquele adolescente Que quer ser descolado Que tira a print Jogando com garota E acha que é o rei Do rolê Ele chega no colégio Assim, mostrando o print Olha Olha o que eu fiz ontem Olha o que eu fiz ontem No CS ranqueado É do CS ranqueado Não é nem 4x4 apostado É no CS ranqueado Ele chega com o print No WhatsApp Seis horas da manhã Você vendo ali Os memes ali da galera Ele chega postando Print de CS ranqueado Aí você fala Meu Deus do céu Como é que esse moleque É a mãe dele No expulsor de casa ainda, irmão? Nem passei um 4x4 apostado No saco de pão de batata Toma um Zezo aqui O Zezo vai tomar O Zezo toma O Zezo na minha frente Ele treme Na frente do trem bala Ele treme Quando o trem bala O trem bala Ele treme O Topei tudo da desgraça Farpa pra tu ver, irmão Uma vez na vida Farpa aí, irmão Farpa aí, irmão Toca pela ponta direita Agora vai, garota Vai que eu tô te servendo Ela vai pegar só o pixel da cabeça Minha nossa era de Fatima Como é que ela vem Rabiscando pela ponta direita Agora vai Minha canhota Tentou rabiscar Minha nossa era de Fatima Vem, 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 vem Tomou Deleita Arrasou, garota Tomou de 12 Nossa, eu tirei a concentração Dela aqui Ó o Jovico Boa, Jock Jogou muito Caraca, esqueci do gelo Sou tão instaplay Que eu esqueci de comprar gelo Xando crash zoom Eu tenho um aqui A partida tá tão fácil Também que eu não Ele quis dar de Bad Boy Ele quis dar de Bad Boy Foi um capacita fácil Pra impressionar Ele é Bad Boy Olha como é que ele bota o gelo Cyberback já de ladinho Vambora, garoto Pra trabalhar ali, ó Já vai ligar a furadeira Por aqui Porque agora ele vai Ó Se liga como é que o jogador Atacante de camisa 10 trabalha Agora você deu de Bad Boy Você falou pra garoto Que não precisa nem de gelo Você amassa, rapão Você tem que amassar, garoto Vai lá e mostra quem manda Vai, garoto Coisa linda Cachorro de abdiz Que ele levou o primeiro pro chão Olha o sorriso na cara De quem tá perto De ganhar o Vale GF Ali o sorriso Já começa a armar Olha aí Lá vem de novo É Brasil e Alemanha Tô quebrando, irmão Tô quebrando, dog Tô quebrando, dog Vai tacar sem ser ignorante, dog Momento final de partida Rafa, muito perto De ganhar o Vale Cicotada Nossa Senhora Desculpa aí pelas piadas Mano, muita coisa Nada a ver eu falando nesse vídeo Eu não queria só trazer um 4x4 Só a edição Sem nenhum conteúdo Pelo menos eu falando alguma bosta aqui Então Deixa o like Porque tá momento dramático Momento final Momento final, Rafão Ele deu o Vale GF logo ali O GF de esquerda O GF do Cyberback Vambora, garoto Tentou dar aquele GF do T9 O saco de batata na cabeça Ele já foi pro céu Caraca, mas esse time do Zezas Tá só o suco, hein, irmão Tá só o final da cachaça, filho Vai, Rafão Vem cá, Rafão do Zezas Lá vai Xunli pra cima Rafão contra Xunli Xunli pulou Rafão desviou Xunli pra um lado Rafão pro outro Vambora, Rafão Nossa Senhora Aí pega aquela bala, irmão Aí joga a luva, goleirão Ah, que time horrível E ele ganhou Rafão já comemora Porque, ó Ele já prepara a mão ali pra ser alzemada Acabou É clima de festa Já chegou ali ela pra Fazer o primeiro tratamento E parece que vai rolar ali o fio interno Parece que vai rolar pelo posicionamento do dedo Parece que elas vão aplicar ali uma técnica O Rafão já botou a mão pra trás E falou, opa Isso aí não tava no combinado Eu não postei isso não Mas acabou o vídeo por aí E... É isso, mano Deixa o like Ficou uma bosta esse vídeo aí Mas deixa o like Que vai me ajudar pra caramba E aí E aí E aí E aí E aí E aí